Música 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 Fechou, Barum, é estudo Ele não pediu o nome dele Música Até porque sem metagame Minha cura tem 5 de range Vamos lá, 5 de dano Eu vou perder Ninho Vamos Vamos começar Ah, gostaria Depois eu tenho mais 5 contra esse veneninho Nice Eu vou meter ele um Estefan, o Stock não toma veneno e ele é curado Um Recuperating Strike Puta que pariu Caralho Estefan Meu Deus Estefinho tomou a minha Caralho Tristeza Bom, Mineral Action, Heal Insert Caralho O Healing Surge é Minor? Para Anão Ah, é verdade Nossa, que foda É que na verdade Tu tá usando Second Wind É verdade Second Wind, perdão Second Wind É uma habilidade Second Wind Os personagens tem essa habilidade Que é uma Standard Action Uma ação padrão Tu recupera um Healing Surge Um Healing Surge O Anão pode fazer com uma ação menor Agora eu vou rolar O meu Save and Throw Dale Save and Throw É a jogada de salvamento Da quinta Não, tem que tirar 10 ou mais É óbvio que o 20 vem agora, né? Eu cheirei o veneno assim E cuspi a cara dele Fechou então Zip Oh meu Deus Então Hum 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 Eu não tenho certeza Não tenho certeza Então, vou fazer o que? Vou primeiramente resolver esse Esse rolê Aqui Com esse carinha aqui Epa Eu vou usar Ah É que eu tô Eu sou enrolado ainda Esses nossos ataques tão uma merda, velho Aí o meu clima da dama acerta Não acertou Não acertou Você faz a nota A nota é dissonante Mas não é o tipo O cara A nota saiu afinada sem querer E aí foi Pô Como isso é de chico Parecia bem a flautinha desafinadinha Flautinha doce Flautinha doce Você achou que eu ia vencer uma flauta? Aff Fechou o zip Fechei né Fala andar Hum 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 Tá Estefinha Vou lá com Estefinha I shall go with my friend Pedro, pra descer aqui Qual é? Tipo, eu posso escorregar pela pedra aqui? Não Tu pode pular E aí Tu pode dar um atletismo Ou acrobacia Pra resistir a queda Acho que ele podia ir rolando Uma bolinha de metáfora Sim Olha Eu sou sangue Ele roubou sangue E aí? Calma Eu tô vendo aqui Aqui é 30 né? De queda é 30 Não De queda? Não, não, eu só quero saber se é 30 feet aqui 25, 30 Tá, é 30 Tá, beleza Então eu vou fazer esse, eu vou pular tipo aqui assim Beleza Eu tenho que fazer esse atletics, é isso? Isso Então meu atletics é mais 7 Já curou veneno? Já Aham Antes de dar dano nele Dezenove Foi o suficiente? Foi Tá, beleza Cara, eu vou andar até a borda pular Na hora que eu bater no chão minhas válvulas elas vão tudo soltar Se é aquele redemoinho de gelo vai estar em volta de mim Eu vou vim até aqui, daí terminando minha movimentação pra flanquear junto com este Você ainda não é maluco Aí assim ó É, a gente tá tendo combate de ventrage contra ele Que é muito legal Eu vou pegar o meu flail e vou começar a girar De novo tá Eu vou dar Roots of Stone Tá, eu vou fazer uma Uma Vai ser na área inteira É Close Burst 1 Então é em volta de mim Eu tô girando o flail e esse E o vento digamos assim Eu começo a controlar as forças da terra e da neve que estão ali E Criam como se fosse uma erupção De terra embaixo assim delas Tá Eu tenho que fazer um ataque contra cada Um ataque contra cada inimigo no burst No caso só tem um cara Então eu vou fazer um ataque contra um cara Que é D20 mais 6 então Tá Please acerta 1 Opa Caralho velho Opa Caralho mesmo né Fê Caralho mesmo Cara, hoje vocês tão inspirados hein É hit ou é miss? Tem efec Não tem miss, é encounter Isso é um encounter power De qualquer jeito o cara tá É Sob o efeito da minha forma de De Do aralto do inverno É Exatamente Isso Calma, deixa eu ver uma coisa Beleza O que que é? Cadê? Tá aqui o meu poder Não, isso aqui eu vou deixar pra usar mais tarde mesmo Beleza eu passo É nóis Beleza Fechou então? Tu não vai marcar? Vou marcar, obrigado Vou marcar Beleza A partir do próximo combate eu não lembro mais Tá, beleza Eu vou esquecer várias vezes Fechou Normal O outro então Que tá Que foi aqui pro canto Ele vai ver que começou uma zona aqui embaixo e ele vai se juntar a zona Enti, talandar Mais Tá, beleza Ele vai dar ali Nice Ah não, peraí Peraí, peraí, peraí Fuck it, é isso aí Ele vai dar na real um Burst 3 Ô, louco Pra pegar no Barum Barum, no Assassino e no Talandar Ele pega, junta umas tipo poções e arremessa Que safado Todo cai, cai bem no meio ali do tipo Da área de vocês e peguem todo mundo, beleza? Big Doctor Pega até no brother dele? Sim Caralho Tá, ok Tá, é o encounter power dele Contra Force 2, beleza? Beleza No Force Give No Force Give É de que o dano? O dano é de Poison Esse primeiro em Talandar, primeiro em ti Tá, eu passei, tô de boa Beleza No Barum Barum Eu achei que ia cair 20, maluco E no brother? Eu achei que ia cair 20 Aí pegou O brother pegou O veneno O cara joga o barulho e cai na cara do amigo dele É Tá velho, o que que tu queria fazer, maluco? É Miss Damage mesmo Tem metade do dano Ah tá, beleza Então vocês dois, três e o cara toma sete Cadê? Ai meu Deus do céu Esse cara podia jogar inclusive com a gente, né? Pelo azar E vocês ganham vulnerabilidade 5 a Poison Uh Você tá Blood? Não Não Até o final do próximo turno dele Beleza? Ele acha que vai sobreviver É tu Eu? Eu vou atacar eles vão precisar do meu lado Acha que vai sobreviver Pode ali Pum Maluco Caralho, mano, é feio 9zinha ainda 13, 13? Não, 3 foi o crito Não, 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 não Não, não, ele não critou Ah, prático No negócio dele sempre aparece Eu dei o Top Damage Não, não foi o Top Damage Não foi o Top Damage Fechou Tem que se rola um máximo e ele fica verdinho Ele tomou Uli Ele tomou Uli Ele tomou Uli Ele tá meio, meio zoado Goti tomado Fechou Limbus? Fechou Beleza É o que tá aqui com a vulnerabilidade a Poison Do lado, do lado, do lado de vocês Ele olha pro brother dele Ele tá claramente puto, tá? Tipo Dá pra ver Na cara dele Está desconcertado Depois de acabar com vocês O brother dele é o próximo Ele vai dar ele em ti, Roxo Tá Nice Beleza? Uhum Tá Vê se pega contra a C Pega Mas eu tenho mais umzinho de AC da minha forma Pega Violento Isso é dano de Poison, tá? Ok 10 Ui Tomou? Lembra que tens vulnerabilidade 5 Então tomou mais 5 Tomou mais 18 Beleza Cara Tu vê ele puxando aquela adaga Aquela adaga faz aquela 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 lâmina a mais Ele enfia no meio das tuas Tralhas Assim Das tuas coisas Rasga E larga a adaga em ti Aí a adaga tipo estoura Por isso sai mais Poison Tá, ok Ok Cara, eu reajo muito mal a isso, machucou meu amiguinho das árvores E aí Tem minor action e ele puxa a outra Meu dor de voz dá um Dá uma travada assim bem violenta, tá ligado? Fira essa adaga da orelha Nimbus O assassino que tá do teu lado vai dar ele em ti Mano Mesmo tipo de adaga, beleza? Ok 10 Não Então fechou, ele passou Vincent Eu tô com um go em damage, Pedro, desculpa Oi? Tô com um go em damage Não, isso é vulnerabilidade a Poison Tá, beleza Vincent Vai save? Eu vi o bicho pegando lá embaixo, tá andando machucando Sangue no zóia Vou passar andando aqui Depois do bicho ficando em cima É ter mais uma chance, tá? Só mais uma Beleza Ele vai dar ali Meu Deus do céu Não tem como, cara Não tem como Não vai acontecer Tá, vou lá, vou lá Não Um, dois, três, quatro, cinco Seis Parei aqui Vai, bate também Dale Não, pera aí, desculpa Eu vou parar aqui Aeee Tá Krita Maximum damage Mata Droga Pode dar ele dano? Free action Free action Inferno Wrath Ahn Só perdido minha ficha É, eu fechei, caiu aqui Pera aí, pera aí Porra, Marquinhos Inferno Wrath Porra, aqui Inferno Wrath Ahn Pumba O Marquinhos ele passa andando com o rabo na cara das igrejas Tipo, eu passei, cara É, eu passei É, eu passei do lado assim Do que ele deu o hit Tomei Levanto a mão pegando fogo assim já E ele em chamas Ele toma seis danos Ele em chamas Tá Ao mesmo tempo Essa foi a free action, né? Nossa senhora É, você é atacado ou você toma dano? Eu tomando dano Tá, então deixa rolar o dano Ataca, né? É, você tá atacado? É isso, né? É, é te ataca, mas é, enfim Ok Só que é, eu tenho que tomar pra ser Você tomou quatro então Fechou Ao mesmo tempo, como interrupt Como reaction Desculpa Tá Vengeance Smile Segura 13 no reflexo Uh, no reflexo Pegou Ele tomou mais set de dano Verdade Tá E o Stefinha pode atacar o cara ali embaixo Milibasic 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 com free action Não, não Não pode Cinco squares de B Eu faço milibasic contra o target Um aliado Ah, é verdade Ah, encontro o alvo Desculpa Não, mas ele, mas Ó, uma aliada assim Pode mover a sua speed E fazer um ataque Poderia atacar o cara aqui Só que tu vai tomar o som do cara lá, né? Foda-se Ataca, bebê Ataca, queridinho Dá-lhe, vai dá-lhe Tá, então para Eu paro ele e eu bato antes Porque ele tá marcado Nice Qual que é que sou, maluco? Rapaz Foi só eu ter tomado a porrada que comecei a funcionar o... Sim Tomar a porrada Puuu Caralho Oi, eu caí do Skype Perguntei o idiota Ah, você tá bonitão ali É, eu também É, eu tô achando De novo, maluco Só voando, moleque Caralho Que negócio Meu Deus Errou? 2-1 em seguida Cara, essa foi uma sequência de você ativou minha carta armadilha digna da paleta Não, tem mais Sim Miner action Calma, calma, calma Calma, calma O cara tem que atacar o Estefan Tem que resolver as coisas que estão Aí depois o Estefan tem que já fazer A pilha agora é o Barum Barum sendo atacado pelo cara Com o menos dois por causa da minha marca Com menos dois por causa da tua marca Isso Já tá com o menos dois, tá? hoje pega nós não sei então barum barum rodale dois três quatro cinco vamos lá queridinho tá preciso saber tá aí força mais mais proficiência da arma d20 mais força mais proficiência da arma é mais os expertise né eu vou criar uma fechinha depois mas eu tô batendo sem expertise tá foda tá foda é meu deus do céu mas eu bato de sete é isso é força mais é só lembrar que o meu dano é um deduzi né um deduzi mais forcinha não que 15 tá parei como é que o cara morreu eu faço correndo na frente do cara quando ele ataca eu viro para ele com o escudo meio que tipo reflito para a parte do golpe a fúria do sangue de chifling queima eu faço a infernal wrath ele pega fogo quando ele é quando ele dá o hit com a espadada eu meio que reposiciona assim e abre a guarda dele grito barum agora carga e grito e só espera só escuto o som aquele som antigo assim que já escuta muito tempo do anão trotando direção e eu só vejo a lâmina descendo pelo meu lado assim esse dedo do machado atravessando o cara na cabeça do cara pelo mês assim abrindo como se fosse um melancia no meio assim pedroca é importante posso pode né dale é verdade meu Deus isso não é o turno do stefan isso é o meu turninho não acabou ainda é e usou howling strike pra isso deixa eu botar o cara deixa eu recapitular as ações o vincent o vincent saiu do lado de um assassino provocou um ataque nada aconteceu aí ele continuou descendo provocou um ataque no cara que atacou ele quando ele atacou ele o cara queimou por causa do sangue demoníaco do marquinhos aí ele bateu no cara fez uma abertura para o barum barum que correu na direção do cara e bateu mas antes disso o cara foi atacar ele como ele foi atacar o barum 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 o pesado do roxo poderia atacar ele aí ele atacou errou o cara errou o barum barum e barum barum correndo na direção do cara matando ele o barum barum brigou uma habilidade dele que ele pode correr para bater em outro cara pode seguir meu Deus eu faço uma charge com howling strike né então deixa eu só botar aqui o cara quarta edição é maravilhoso brother eu já botei os bônus ataca não pegou tá eu indo né é então ah meu Deus do céu tá não né peraí 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 caralho isso foi muito impressionante isso foi a reaction do marquinhos exato é verdade eu ainda tenho minha ação eu ainda tenho minha ação é tu ainda tem tua ação tu não tu não utilizou sua ação ainda não fez nada brother a espalha bruno cura mas cinco beleza ele seja oito oito mais cinco quatorze não treze matemáticos eu posso usar mais standard de move pode então peguei esse eu passo caralho essa cena foi épica essa cena foi épica essa cena foi épica let's atacar alguém ainda não tinha como barum barum dali sou eu né recuperating strike vamo lá que eu preciso de um tempo hp por favor nossa senhora velho ai meu beco ativou o cheat ativou o cheat é desliga o cheat restituou chega o vídeo de lá tipo porra o off do grupo começa a bater assim bato 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 agora tá com os velhos tempos né é agora tá com os velhos tempos os velhos tempos de fato quem são de dano tá ele tá bludger triga alguma coisa é não só ganho nove itens para a rede mais o que é isso que tem que ter metrô então é você lá vamos lá então né a eu vou tentar fazer aquilo que tentei antes mas não tinha conseguido nesse caboclinho aqui dale pegou o que é isso que eu acerto o dano nele e posso mover ele certo você empurra ele tem que ficar longe de você ok aí jogar ele pra cá isso é dois quadrados então tipo ele vai andar um pra cá e pra cá nesse meio tempo o nimbus pode bater nele isso é essa intenção é sempre essa a intenção o que animal fazer olha meu deus quanta gente que a gente tem fazendo as outras pessoas baterem velho mas eu não vai lá vai lá não é 12 12 não pegou não tem bônus da nata não tá certo e deu três na verdade tem a mais um ali né fechou correndo a tá fechou então zip mais alguma coisa não tá o alandar é isto tá eu vou e esse cara que tá blood na nossa frente e agora tá e com o meu ataque se eu se eu tivesse atacado com ele blud tava mais quadro de dano com a minha rede tá eu vou eu vou mexer até aqui pedro posso 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 tomar uma oportunidade de strike de boa beleza se bem que eu acho que tá errado ali tá eu acho que é um por round também o que não não pegou anyway é tá eu vou dar o meu poder da minha forma vou dar um ataque a minha forma me 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 dá um ataque é um o gelo que tá é espiralado em volta do chão assim ele meio que suga em volta de mim ele condensa no meu flail eu giro flail e fi do um ataque lateral nele assim com a intenção de que o flail se estenda e amarre nele assim ele vai ficar tipo condensado por um bloco de hielo em volta dele preso assim olá ali só rapidinho um minutinho a oportunidade de action realmente é um por round tá é desculpa é um por turno é um por turno mesmo um por turno então então é nóis tava eu vou botar mais 7 tava atacando de mais 6 porque tinha esquecido do teu misc do 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 expertise tá tô batendo de mais 7 24 ó rapaz pegou tá eu bati de 10 então nesse caso é de 10 mais é 10 mais 4 é cold damage tá pedro a parada tá é inteiro cold damage 9 e he's gone ah tá ok eu ia falar ele tá imobilizando sem vence mesmo coisa então eu giro o flail em volta dele o flail dá aquelas duas voltas esse é esse a minha forma de gelo vai condensando o gelo passando pelo flail congelando ele aí eu puxo e eu estouro ele lembrando que eu fui uma forte jeito feito pra guerra tá eu não tenho esdruxo na questão de matar tomar cuidado com essas coisas eu fui feito pra isso eu gosto de fazer meu trabalho bem feito caralho beleza então tá aí eu estouro ele fora o espalda o espalda sinto na minha cara né tá congeladinha é isso eu sei que é que na minha cara então tá eu vejo que ele só tem o maluco vivo né exatamente ok eu vou me mover até aqui E aí Eu vou dar uma porrada nele, obviamente Obviamente, meu chave Obviamente, meu chave Vou dar mais uma Dessa aqui, pra dar mais dano Se pegar Mas não pegou Florescer astuto Não foi Action point E aí 3 no dano Mas eu nasci 3 no dano, né E bora de novo 15 pega 15 pega Uh, nice Então é 13 de dano Segura Soma 2 modificadores, né, maluco Como é que tu mata? Eu matei Eu queria brincar mais pouquinho, né Eu queria fazer meu replay Não quero matar as pessoas, mas tá, eu matei Eu puxei Mas pode escolher se não pode na hora do ataque final Pode, pode Tipo, se não for mágico Porque mágico tu estoura o cara, né Então, então, eu não quero matar Não quero matar o cara Eu vou Eu quero convencer Eu puxo a espada e eu começo a Tipo, girar e cortar ele, tá ligado? Aí, quando eu tô girando e cortando Eu falo Você não devia Aí eu pude dar uma isla girada E bate, não, ligado E aí, tipo Você não devia, tipo Roubar e tentar matar as pessoas E, tipo, matar as pessoas Beleza Cara, ele vai Tipo, ele vai Tipo, caindo no chão, assim Tipo, vomitando um pouco de sangue também Porque vai pegando do lado No pâncreas, assim E tu vê que ele puxa um frasquinho E toma, assim Aí Nossa senhora Que merda E é isso aí Ok Né, acabou o combate, né Acabou Eu pego o cara que tá na minha frente Eu dou uma cabeçada na cabeça dele Outra cabeçada na cabeça dele Eu dou mais uma cabeçada na cabeça dele Até estourar tudo Que não tinha já, antes Meu Deus Eu tô muito O cara no chão É, esse cara aqui, ó Ele tá batendo com a cabeça Num corpo morto, assim Puff, puff Puff Gadeu Isso é um pouco comum Tá, eu vou Eu vou tentar Eu vou tentar acalmar Eu vou usar de nature Pra tentar acalmar o Estefinha Numa questão Tu seria o que, Estefinha? Que animal tu seria? Em termos de As vezes é gorila As vezes é louco, cara Ah, tá Então eu vou usar de 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 dono de Alcatel Por assim dizer Eu vou botar a mão no corpo dele no chão Eu vou ficar arcado Eu sou muito maior, né Nessa questão Eu vou dar uma galhada Porque eu fechei o Estefinha A gente tem duas galhadas Pra se acalmar, assim Fechou Eu paro ali Fico esperando É isso aí, guys O que vocês fazem? Eu procuro a moeda É, vou procurar a moeda nesse cara aqui Procurar a moeda Eu procuro nesse Procurando moedas Eu vou dar algo geral Vou dar algo geral, tá? Procurando as moedas Vocês encontram 180 peças de ouro God damn! Quem vai fazer a pull do grupo? Não, aí é que tá Vocês querem fazer pull? Mas eu sou o melhor Bicho interessante Eu posso impor o O personagem morrer Eu sumir Eu tiro um quinto É isso? Pode ser Pode ser A gente pode fazer Tá, tudo bem Pode ser Pode ser A gente assume que tá um Tipo, dividido igualmente Sim Todo mundo tem acesso A hora que quiser, né? Então, alguém anota aí Vocês pegaram 180 peças de ouro Se é possível Eu gostaria que não fosse eu Justamente Porque, cara Eu tô lidando com tanta coisa Eu tô perdidasso, maluco Tá 180 É isso? Além disso Vocês encontraram uns bolts Uh Estranhos Uh Bolts? Eu como os bolts Eu mastigo eles Eles são todos de veneno, né? Vou mastigando Palitinho de dente Faz palitado E vocês encontram A moeda Enrolada Em couro Opa Nice Quem achou? Independente Eu dou uma olhada nesse foro aí Eu dou uma olhada nesse foro Eu vou laver a Helena Se ela tá bem A Helena, cara Se escondeu atrás da árvore Mas tá 100% Ah, fechou Mais um quinto Cara Que a gente não tinha visto Tinha dado ruim Eu fico olhando feio Pro Taladar Mas é tipo Uma forma Respeitosa Animalesca Tipo Entender E criar um vínculo Sim, sim Bota fé Massa Massa Não tem nenhum tipo de De marca De Tipo de Guilda Assim Dos ladrões Sei lá Algo que identificasse eles Eles voltam Na forma original Quando eles morrem Sim Eles voltam Na forma de De changeling Uma guilda Eu posso falar Uma history? Não, peraí Deixa eu fazer Na ordem Deixa eu fazer Na ordem De eventos Tu tá indo Falar com a Helena Tá tendo um bounding Ali entre as duas criaturas Naturais Enquanto isso O Zip achou A moeda Tá E o Nimbus A grana Beleza? Não vai, não vai chovado Não vai chovado O ladrão do grupo Tá Zip Teste com a moeda Queres fazer alguma coisa Específica com ela Ou só guardar? Não Eu vou guardar Na mochila Enrolada no couro Vou guardar Na mochila Bem guardadinho Beleza Vincente Tu chega A Helena Tá bem tensa Atrás de uma árvore Bem tensa Eu vou lá e acalmo ela Com Meu charme Dê claro Que o velhinho Olha assim Eu só chego pra ele e falo Assim Não Helena pode sair daí Tá tudo bem Beleza Faz um teste de Diplomacia aí Diplomacia sim Mas o que eu vou fazer Skill check Hoje não Aquelas Pergunta Pelo menos é o meu azar Tipo é uma aura Emana pros meus inimigos Os caras não me acertam Marquinhos Marquinhos É o suficiente Ela se acalma E anota na tua ficha Em algum lugar Uma coisa específica Chamada lealdade Nossa Meu Deus Mas effect Vileis Vai fazer isso Desgraçado Boa Yes Pra quem viu já A gente falando sobre isso A gente jogou uma mesa De Mass Effect Muito foda Nossa senhora Eu queria dizer que Vilena é real Marquinhos Anota A loyalty dela 11 Caralho Marquinhos Originalmente no Mass Effect Foi uma mecânica que tu criou Não é nem um sistema Isso Sabe o que isso significa Que esses NPCs Tudo Maluco Vão morrer Dependendo do que a gente fizer E pergunto pro Vincent E agora Pra onde Tá Alguém Eu pergunto pro Taladar Talandar Talandar Você tem ideia de onde a gente tá Eu não faço A geografia A menor ideia A menor ideia Eu posso tentar Pedir ao Aos quatro ventos Pra quem nos diga Alguma coisa Eu pergunto pra Helena Na verdade Helena Você sabe onde a gente tá Teleporte afinal de contas Esse destino Era usado Não sei Vamos ver O quanto que ela tem De lealdade Tem que cair até onze Nove Nice Yes Nice Aumenta um de lealdade dela Nice Ok doze Cara Ela tá bem nervosa Ela olha em volta assim Ela abre o livro Começa a folhear Ela para Sim Mas não faz muito sentido Nós estamos Nós estamos em Carnaf Perdão E Carnaf Bom Pra tá frio assim A gente tem que tá Muito próximo Do lago negro Oxe Eu não faço ideia O que que é Mas tem dark Eu sou No arbo Master Eu sei o que é Ou eu rolo History Tá Vocês sabem que Carnaf É Deixa eu jogar vocês Pro mapa Pera aí Nice Pera aí Vocês pro mapa de Corvire Vocês tão vendo Agora eu preciso Ajeitar ele aqui na tela Pera aí Tá Vocês vão bem pra direita Ali tem o Caralho Carnaf Vocês tão vendo Ele tá apertadaço Ele tá apertadaço O mapa Ele tá Ele tá carregando Não Mas ele tá apertado Tipo Ah eu tenho Pro chat aqui Eu vou botar esse aqui Que eu peguei Que tá coisa de É não É porque Esse aqui Foi o único jeito Que eu consegui De fazer a régua dele Contar mais ou menos A distância certa Ah tá ok Nossa Tá mais ou menos A escala Aqui ó A gente tá em Leite A gente deve partir A gente tava Antes em Carnaf também Não Vocês estavam Velho Em Brilhante Brilhante A gente tava Lá embaixo A gente tava Brilhante Lá embaixo E a gente foi Para encarnar Lá em cima Ah mas a gente Foi de portal Vocês estavam Aqui ó Vocês tão vendo Estamos onde Desculpa Desculpa Ah tá lá Lá embaixo Tá Lá embaixo Meu Deus Ok Ok Ela mostra No mapa Nós devemos Estar próximas Às montanhas Do topo gelado Uau Tá Eu vou Vou rolar Um history Sobre essa montanha Dá Também quero Te dou Um ed então Josi Qualquer coisa Depois Para arrumar O bagulho Dá para Tipo Se tu for Ali naquela Abinha Em cima Onde fica Cada uma Das abas Tu consegue Mexer A distância Do negócio Aí tu não Precisa apertar Tu pode Mexer Tipo Quantas milhas Passa Mais Tá Entendi Mas a gente Tem um mapa Bonitinho Aqui Então é Nois Depois Não mexe Ali Tá Tudo bem Não Mas a minha Rolagem Foi para Age Para ti Eu te dei Mais 2 Deu 20 20 é o final Isso Da Josi Tá As montanhas Que vocês Estão Na verdade Vocês Não estão Nas montanhas Vocês Estão Na verdade Na parte De baixo Da neve No sofé No sofé É isso Obrigado Elas são Um dos lugares Mais gelados Que tem em Corvire Corvire não tem Muita neve Tá Não tem muita neve Onde vocês São um dos lugares Mais frios Que tem em Corvire Nesse local Quanto foi O check Da Josi 20 é isso Exato Vocês sabem Josi Que nesse local Ele é conhecido Por um esporte Muito perigoso Entre anões Da região Que é Caçar dragões Brancos Eu ia falar Esqui Tá ligado Eu acho Que eles Deviam esquiar É mais seguro Onde que nós Estamos Exatamente A Stock Mountain City Pronto Eu repasso Essa informação Pro grupo Tá Então Será que tem Um assentamento Anão próximo Você acha Que é possível Isso Eu acho Que é possível Isso Sim Pra eles caçarem Nessa tipo Região Com certeza E seria Em Iron Root Ali em Mountains Provavelmente Conhecendo É Assim ó As duas cidades Próximas Da onde Da onde vocês Estão Seria Lakeside E Crona Peak Seriam os locais Mais próximos Pro norte Ali tem Corunda Gate Que são os portões De Corunda Só que Ela não sabe Aonde vocês Estão Norte Sul Pra onde Apontar A gente Tá bem Próximo De Lakeside No caso Tá Que hora do dia É o mais próximo Sim Que hora do dia Mais ou menos Cara O sol Está a pico Os assassinos Tinham comida Roupa frio Eles estavam Preparados Pra viagens Longas Não Eu queria saber Na real Se eles têm Alguma informação No papel Não A gente não Achou nada Nada Mas assim Eles não estavam Preparados Pra viagens Longas Então eles iriam Pra Lakeside Acho que a gente Deve ir pra lá É o mais provável Outra pergunta Pra onde é que a gente Tinha que ir É aqui mesmo Que a gente tinha que vir Né Nesse endereço É onde o Ulrich É onde o Ulrich Mandar a gente É onde o Ulrich Mandar a gente Eu pergunto pra ela Se ela conhece o Ulrich Ah é Não Mas eu pergunto pra ela Existe alguma Uma igreja Alguma coisa Da Silver Flame Que próximo Ela chama pra chapa Ela olha assim Não A Karnaf Inclusive foi inimiga De treino Por muito tempo Não fazia muito sentido O Ulrich O Ulrich Mandou a gente pra cá Pra falar com o Ulrich Pra falar com o Ulrich Tá Eu puxo o Cachimbinho Acho que deveríamos Começar a andar E falar andando Concordo De fato Tá bem Aí ele começa a andar Vê que ele fala Mas ele já vai andando Vocês vão pra direção Da onde? Leak side É Beleza É bem tranquilo Tá Se guiar Vocês não precisam fazer teste Pra poder seguir Até porque vocês encontram Trilhas E essas trilhas De fato Levam pra direção do sul Que deve ser leak side Eu vou precisar Que vocês façam Dois testes de endurance Cada falha Corta um healing surge Tá A dificuldade agora Pra vocês é 15 Nossa senhora Nós temos mais alguma coisa? Endurança Não, a não ser Que vocês tenham Falhei um Falhei nos dois Nice Passei no primeiro E Caralho Tirei um De novo maluco Não, foi eu que tirei um Ah tá Meu Deus do céu Tirei 17 Pegi um surge Só sobram 10 surge Agora que merda 17 no primeiro E 20 no segundo Fechou Caralho Imune a frio Na rolagem Beleza Guys Vocês então Se aproximam de Lakeside No caminho Vocês veem que a Helena Para Olha em volta Estranha um pouco Segue silenciosa um tempo Daqui a pouco ela para Isso Não é Lakeside E de fato O que vocês estão vendo É essa cidade daqui Uau Nossa Lágrimas de Ofélia Ela olha assim Para um lado Olha para o outro Aí ela vê Uma placa Lágrimas de Ofélia Essa cidade pertence Ao grande reino De trem Quê A gente está em trem Então Não Quê Mas como assim Tá Calma Eu quero entender O que ela falou Quero entender O que ela falou É isso Que ela falou Basicamente Olhando no mapa No mapa mundi Josi Se tu for ver Trem É bem mais Para baixo Tipo Eu digo Eu sei se tem Gila Perto de trem Cara Não Mas você disse Que pertence A trem Por questões Políticas Não está localizado Em trem Ela só aponta Para a placa Assim Não sei Mas Nós podemos perguntar Ela aponta Para um barquinho Que provavelmente É o barquinho Que vocês pegam Para entrar Na cidade A cidade é feita Em volta de um lago Nossa Então bora Chega para o barqueiro Cara Não tem barqueiro É só um barquinho Ah Então Subi Eu estou nos termos Já Já estou nos termos Já Eu como é que é Quando eu vou entrar Se eu fico um pouco Recioso Eu Eu Posso ser um pouco Pesado Para esse tipo De embarcação Eu olho Se Vamos testar Eu Põe Minhas Coisas Nas costas E Eu Vou Entrando Me Segurando Junto Como o barco Se mexe Muito Eu Não sei Onde Botar Pressão E tal Minhas As valas Ficam Tipo Meio Loucas Beleza Bom Vocês Pegam O barquinho E vão Então Para a direção Da cidade Quando vocês Chegam Na cidade Vocês É bem suja Sabe quando a neve Fica suja Fica meio preta Inclusive Assim Parece que tem foligem No ar Assim É bem estranho Nação do fogo Está vindo Vocês Olham assim E só tem Anão e humano Anão e humano Anão e humano Eles parecem um pouco Tristes e bem cansados Assim No centro da cidade Tem um grande lago Grande lago E Como vocês estão Deslumbrados Com aquilo Aquela Aquela Imagem Um pouco triste Está um frio Do caralho A neve caindo Um frio Do caralho Quando vocês Olham em volta Assim De trás De uma casa Sai Um colosso Gigantesco Vocês já viram Warforged's Grandes Mas vocês Nada viram Algo como esse cara Balanjão Esse cara Mais uma arte Fodástica Do Daniel Lustosa Cara Sério Sem palavras Olha esse NPC É muito Nossa Sério Né Tá Tá mutado pro chat Cara Eu vou olhar Pra ele Assim Tipo Andando até Meio pra baixo Eu vou olhando Pra cima Assim Meu Deus Será possível Eu fico olhando De um pro outro Assim Eu estou Nervosa Eu tô olhando Assim pra ele É Olha o cara Na hora Tipo Eu tiro Meu shield Aí eu ponho Tipo Eu tento imitar A posição dele Saca Porque Eu paro Assim Aí eu vejo Que ele tem Um flail Também Daí a gente Compartilha Da mesma arma Assim Eu tô sentindo Um joy De criança Assim Pra assim dizer Já que eu fui Um cara jogado E nunca Nem Sequer Interagir Com outras Coisas Aí eu olho Pra ele Assim Eu fico Meio que Sem resposta Só tentando imitar Ele na frente Dele Assim Como uma resposta Tipo De besta Sabe De bicho Mesmo Que fica Tentando imitar Um ou outro Assim Eu fico Do lado Do caladar Assim Uma posição Meio de guarda Assim Meio Incerto Tipo Porra essa Cara Ele tá olhando Pra vocês E ele fala Com vocês Eu vou dar play Num áudio Acho que É Pelo Deixa só Eu dar créditos Então A voz Bom Eu vou dar play Primeiro Depois a gente fala Hum Quando me disseram Que eram vocês Eu não acreditei Mas aqui estão Meu nome é Phalanx Prazer Este aqui é Uther Meu melhor amigo Ou o mais próximo Que vou chegar disso Sejam bem vindos A Lágrimas de Ofelia Nossa casa Por enquanto Foda Foi Foi Créditos então Esse cara Esse cara é Andreas Avancini Ele é o dublador Do Luke Skywalker No Brasil Velho Ele concordou Concordou em fazer A voz do Phalanx Pra gente Ele também É o dublador Do Leonardo Do Tartarugas Mutantes Ninja Cara É nóis Essa voz Imponente Se coloca Na frente De vocês Olhando pra vocês Ele tem uma voz Serena Que acaba Colidindo um pouco Com a imagem Da pessoa Que tá na frente De vocês E logo depois Aparece Um humano Com armadura O símbolo Da Silver Flame Da chama prateada Uma manopla De prata Com símbolos Em ouro E ele se apresenta Como Uther Ele olha Pra vocês Com calma Um lado Pro outro Ele olha Assim Eu bato na mão Assim Na mesma mão Que ele tá segurando Eu me aproximo Eu me apoio entre eles É um prazer Conhecê-los Como vocês já me sabem Então como o senhor Falando que você mencionou Vemos a mano de Urik Não sabemos muito Sobre a situação Mas como vocês podem ver Deu tipo O ponto pro O Bárbara Todo ensanguentado Agora a galera Todo sangue espirrado Imagino né Com arma sangrando É claro né É um sinal de combate Encontramos certas Diversidades no caminho Ele olha pra você Ele olha pra vocês Assim Olha pra um lado Olha pro tipo Falando que você já fala Desculpe Ele Acho que ele assustou Um pouco vocês Eu faço assim Meu nome é Uther Manopla de prata E eu De certa forma Estava esperando vocês Vamos para um lugar Mais quente E ele começa a encaminhar vocês Pra uma Uma casinha Dá pra ver que tem Uma lareira no meio dela Assim Uma Uma fogueira O Uther O Uther então Leva vocês pra dentro Dessa casa Com essa iluminação Secundária Vinda da fogueira É uma casa grande Ela serve como centro Dessa Dessa citadelazinha Vocês veem que ela foi organizada De forma a segurar O frio Da cidade E também pra poder Tipo Como é que eu vou dizer Seria como uma base De operações O Uther manda vocês Sentar em cadeirinhas Eles rapidamente Trazem peles Pra vocês Veste vocês com peles E ele E ele me explica Eu imagino que vocês Estavam esperando Encontrar a cidade De Lakeside Correto? Não sei Não esperávamos Estar em trem Sim É A gente esperava Encontrar a Lakeside Era o destino Do teleporte Mas Flagranas de oféria Nos perguntas de preço Na verdade Isso aqui foi uma Foi uma consequência Da guerra Acontece que durante a guerra O grande reino de treino Acabou por Dominar essa região E nós estamos aqui Para assegurar A segurança Dessas terras Até devolvê-las A Karnaf Acontece que Essa cidade é um pouco Importante Para os dois reinos É chamado de Lágrimas de oféria Por causa do rio Que antes era chamado De Dark Lake E agora É conhecido como As lágrimas de oféria Bom Eu Imagino que vocês Estão aqui A pedido de Ourik Correto? Aham Aham Tem algo Para mim? Ele enrola O bigodinho Encarra o cara Tira a moedinha Cuidado com a madeira Não pode Pôr na madeira Madeira não Entrega a moedinha Tu tá mostrando Ela fechada Ou aberta Eu meio que Puxo E aí tá no paninho Aí cai o Coruzinho assim E a saia Moedinha Tu vê que tanto O Falangues Quanto o Uther Fazem Uou Não a gente não precisa disso E o Falangues fala É Isso não é o que a gente deseja Aí eu retiro Por quê? Aí o Uther Começa a fazer assim A Helena Olha assim É É Isso é o símbolo Do Do Ela não consegue Terminar E o Uther Fala Esse é o símbolo Do juízo final Hum Nice Mas foi o que Ourik Pediu para entregar vocês Ele Eu não Eu não quero isso Eu Ourik Eu não devia nada Para ele Então Eu pego a moeda E vou Mas aqui A gente tem que levar Para ti Eu vou Tipo Apoiando na mão E vou Levando até a mão dele Tem que pegar É a favor Nosso Para o Ourik Mas qual o problema De uma De uma moeda Encrustada Com algum símbolo Ruim? Aí ele pega Assim Porque é É um pouco Mais do que isso Ele olha Para o Falangues Assim Você vira de costas O Falangues fala Sim Claro Ok Pode ser Dessa vez eu faço isso Então E o Falangues vira de costas Aí ele pega a moeda Olha para vocês E a moeda Tipo Está lá Na mão dele Normal Assim Aí vocês Passam o tempo Conversando Aí ele começa a gesticular E a moeda sumiu E para vocês É bem normal Ah tá ok Eu ia perguntar Devo virar de costas Também Eu ia perguntar Vai ser um negócio De Warforged Tá ligado E é isso aí Vocês estão ali Conversando Ele fala sobre A vida dele Vocês falam sobre A vida de vocês E aí daqui a pouco Vocês Oram de novo E a moeda Está no chão E está tipo Vocês tomaram um Cagascuiz Isso assim Fudido É tipo Nada Assim O que acabou de Acabou de Exato Essa é a reação Que todo mundo tem Tipo Inclusive as pessoas Que estão em volta Tipo Caralho Que porra Essa Como é que Essa porra Aconteceu Meu Deus do céu Aí eu Chutei Leve na moeda Cara Ele vai lá Aí ele pega A moeda com calma Bota no couro E ele explica Isso daqui é um Estranho artefato Que vem circulando Desde os tempos da guerra E Quando isso aqui Entra em contato Com a madeira As pessoas que estão Vendo ele Esquecem que isso existe Elas ignoram A existência dele As pessoas simplesmente Ignoram que isso existe E Se ela Volta A não ter contato Com a madeira As pessoas que veem Aquilo Percebem como se fosse Uma outra realidade Que está colidindo Com a nossa E por isso que Dói tanto Cara Vocês realmente Botam a mão na cabeça Velho Ah tá Quem tirou a moeda Do chão Então foi o Falange Depois Porque ele Porque como é que Ele desencostou Na madeira Ele não estava olhando Ele não estava olhando Foi o Uther Foi o Uther Que botava a mão Mas o Uther é imune É isso? Tá Vocês estão todos Tipo Perguntando como Que aconteceu Eu estou perguntando Não Não Em on e off Vocês estão nesse ponto Tipo Caralho Como é que Aí O Falange Aponta Para a mesinha E vocês veem que a mesa Está derrubada No chão Ah E aí ele fala Eu tive que derrubar A mesa Espero que vocês não se importem E ele arruma O chão não é de madeira O chão não é O chão é pedra Ah tá Ok Ah Então no momento Que o Uther Você botou a moeda Na madeira A gente esqueceu dela Isso O cérebro Foi apagando E aí quando ele derrubou Para o chão O cérebro Vocês voltou a lembrar Mas como é uma realidade Política A outra Vocês tem tempo Para processar isso Então a moeda Ela vai para outra realidade Oi? A moeda vai para outra realidade? Ou ela distorce A realidade Eu analiso bem a moeda Para ver se é ouro mesmo Quando vocês estão Naquela confusão De analisar a moeda O Nimbus pega a moeda Morde ela É ouro Tá É ouro Tu tem certeza É ouro puro Não Quer dizer É a liga metade Não devia morder isso Eles tem muito medo Não põe na boca De fato Não tem a liga metadeira O que? Não tem a dente de madeira Eu não tenho nenhum dente de madeira Eu achei que tu ia colocar na madeira Eu acredito também Vou botar na madeira de novo Eu chego Eu vou me aproximando Do Uter Encosta assim completamente Na minha noção social Tipo eu seguro assim Na na padeira assim Encostando assim Mas por que Eles mudam de forma Que pegaram a moeda da gente? Ele olha pra ti Ah Ele olha pra ti Vocês Alguém consegue explicar? Eu Esse é o máximo que eu sei Ele tá perguntando Sobre os caras Que mudavam de forma Os changelings Eu não sei se eu sei o que é Ele olha Como? Vocês estavam sendo perseguidos? Não A gente perseguiu E matou cada um deles Depois que eles mataram Fianças Na verdade um deles Eles estavam atrás Disso? Eles pegaram a moeda E roubaram Da minha bolsa Perseguimos ele Pela cidade toda E por fim Entramos em combate Logo mais próximo daqui Então depois A gente entra no portão de X Eles vieram teleportados Eu estou tentando traduzir O que o rapaz Tá falando E eu falo bem pra caramba Ele que é burro Eu saio de perto dele Ele? Mas Obviamente Por eu Porque eu estou te entendendo Cara O Ethan tá olhando pra vocês Um pouco confuso Ele fala Falando Se você Acha que mais alguém sabia Dessa Dessa moeda Falando com bastante calma Não Eu imagino que isso Era apenas pra aqueles Que estavam lá Quando nós Quando ele vai terminar A frase Eles começam a escutar Do lado de fora Da cidade Zumbidos Enormes Bizarros Como se vocês estivessem Com a cabeça dentro De uma De uma Caraca De maribondos Assim Uma colmeia Cara Voando pra dentro Da casa Criaturas como Essa Começam A aparecer Cristian Curse É isso? Cristian Curse? Cara Pinterest É da Paíso Na verdade Começam a aparecer Os Cristian Curse Voando E eles Se jogam Nas pessoas Fincam A pessoa Começa a adrenar E eles Caem no chão Tipo Meio sem vida É dring Gente Na hora O Uther Olha em volta Assim Olha Tipo Falantes Vamos fazer O nosso trabalho E vocês Vocês vão Ajudar Prontos? Sim Vamos lá Já pulei pra fora Exatamente Quando vocês Saem Quando vocês saem Vocês conseguem ver No topo De um montezinho Longe Bem longe Dali Vocês conseguem ver Uma figura estranha Comandando Muitos mortos-vivos Que correm Na direção Da cidade Meu Deus Além Do céu De Styrges Que tá voando Pra cima Da cidade Vocês veem também Muitos mortos-vivos Comandados Por este ser Caraca Safado 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 Quem olha pra isso E tem Tem alguém Treinado em Religião? Somos todos Elérgios, cara Quem é treinado Em História Pode fazer um teste De História Olha A Josi é bardo Ela tem Bard of all trades Ela pode jogar Tudo Ela poderia Ela tem Mais 3 em tudo Ela poderia Mais 4 em tudo Se é um negócio Ai também Uma religião Que é que rola Religião então Então vambora Não, não Rola Pode ser História Só Já rolei Tá O símbolo Que tu vê No peito dele É um símbolo Bem antigo Bem antigo Mesmo O Marquinhos Também sabe É um símbolo Bem antigo De uma seita De Karnaf Conhecido como A Garra de Esmeralda De Emerald Claw Muito antiga Mas na verdade Ela ganhou mais força Durante a última guerra Eles são mercenários Que lutam e comandam Mortos vivos E esse cara Parece ser um pica deles Mas o que vocês veem O que vocês veem Na cidade É algo bizarro Porque as estirges Esses mosquitos Eles correm Eles voam Na verdade Desculpa Voam na direção Das pessoas Esticam o bico Delas Fincam nas pessoas Sugam muito sangue E aí Os dois caem duros Tipo ela morre E mata A pessoa Nossa Ela não leva Ela só mata E vocês conseguem ver Alguns zumbis Chegando na cidade E puxando Essas pessoas mortas Eles não estão lutando Eles estão tentando Pegar esses outros mortos Entendeu? Os estirges estão Com os bulbos Dele cheios Assim? Não Só quando eles mordem Eles enchem E aí os dois Caem no chão Ah tá Mas daí ele cai cheio Cai cheio Tá E aí o bicho Vai perto de mim Foi Não Não Parou Porque por enquanto A gente acaba por aqui Pronto? Pra poder terminar Não poderia ser uma mesa do vertente Sem uma participação do chat Exatamente Vocês estão morrendo Vocês estão morrendo Vocês estão sendo sugados Morri Morri Todo mundo tá sendo sugado Beleza a ficha Vocês vão escolher Pra onde que o Uther vai E pra onde que o Phalanx vai Porque o grupo vai tudo junto Eles vão se separar Dependendo do que vocês escolherem Pra próxima mesa Vai ter efeito disso Lembrando que agora O Uther e o Phalanx Também vão ter lealdade com vocês E a partir da próxima mesa O chat vai gerenciar a cidade Lágrimas de Ofelia Caralho Ok Vai ter um mini RTS Vai ter um real time strategy Vocês vão gerenciar uma cidade Guys E os NPCs com as artes massa Pra caralho Por favor não mata Exatamente Não caga os nossos NPCs Mas notícia Quem tinha que saiu agora Pra vocês que gostaram da arte Do Daniel Lustosa O bicho acabou de ser convidado Como artista convidado Para a mesa redonda De artistas do mercado De games Pro Diversão Offline Mais uma razão Pra ir Pro Diversão Offline Conhecer o Daniel Lustosa E ele falou Que era pra passar Essa notícia aqui Pra vocês na stream Já que ele tava participando Da stream Com os personagens Inclusive O Falanx O Falanx Foi ele Que criou O background As coisas A personalidade Então é Méritos dele Beleza Guys Até o presente momento Mestre Parabéns O Falanx Tá indo salvar O centro de treinamento militar Falanx Tá correndo Para os portões De entrada E vocês Vão ter que salvar A cidade Dos ataques Das Styrges Antes da chegada Do Necromancer E os mortos vivos Mas isso Foi esse episódio Da semana que vem E outra Temos data Acho que a gente pode Acho que a gente deve Inclusive Mostrar Tá ligado Responsabilidade Tudo bem Segue Então Nossa próxima mesa De RPG Vai ser dia 15 Ok Nós vamos Fazer esta mesa Vamos tentar Fazer esta mesa Quinzenal Se possível Exatamente Só que Só que Excepcionalmente Ou é O outro Não vai ser Tipo vai ser 15 E aí vai ser Dia 22 A outra É Então guys Três meses Na cara de vocês Não tem só Nós vamos oferecer Para vocês Mesa semanal Em duas semanas Vai ter dia 15 Vai ter dia 22 Então guys Vamos comparecer Vamos espalhar Vamos jogar Para todo mundo Vamos fazer Esta cidade Lágrimas de Ofélia Ser populosa Guys Vamos fazer Ela gerar Gente Vamos fazer Ela ser Foda Jogaram Simplization Aí ó A quantidade Que tem De visualização Aqui A galera De espectadores Aqui É a população Na cidade Por enquanto Vamos para Menos de 400 De 500 De 500 De 500 Aí pelo menos É isso Então guys Vamos fazer Vamos abrir Para a divulgação Do pessoal Que não é Do Vertente É então Pode ser Então Primeiro Josie Muito obrigado Foi muito bom Ter você Josie manda muito bem Como gnome Ótima Eu fiquei impressionado Sabe que a pessoa Manda bem A interpretação Quando ela Joga com gnome Bem Muito obrigado Gente Por proporcionar Essa participação Essa mesa Foda Para caralho Assim Com essa galera Do chat Maravilhoso Eu sou Streamer Eu streamo No Josie Chilos Jogando Jogando Uou E eu tenho Uma mesinha De Quinta edição Quinzenal Aos domingos Então Quem quiser Ir lá Conferir A galera Aprontando Várias travessuras É quinzenalmente No domingo E todo dia Tem Uou É basicamente Isso Fechou Uou Everyday E eu ouvi dizer Que Josie Paladina De coração Ó O importante É For The All Não Ah 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 Dessa vez Vai passar Mostra o braço Josie Mostra o braço Ah Que bonito Que bonito Ai não posso ver Eu não to no Skype Eu não to no Skype Ah E Porra Estephia Mas Estephia 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 Eu tenho o canal Ordem do Dado É onde a gente fala O que? Sobre RPG Sobre RPG De uma forma que é bem inclusiva Especialmente Para quem é iniciante Eu raramente Na verdade até hoje Nunca me foquei Em nenhum sistema específico E senti de forma aberta Então é sempre coisas Que podem servir Para qualquer coisa Se você É uma pessoa Que ainda nunca mestrou Se tem medo de mestrar Se mestrou uma vez Se foi uma merda Cara Confia Confia que dá certo Confia maluco E Tem dúvida Como fazer alguma coisa Chega lá Na Ordem do Dado Que está bem divertido Eu estou me empenhando Bastante para fazer os vídeos Eu tenho que botar Para o pau O vídeo de amanhã Aliás Vai ser o bicho Esse animal E quem quiser Youtube.com Barra C Barra Ordem do Dado Chega lá Show Marquinhos Quer falar alguma coisa Para o público Eu só vou dizer Que eu não tenho nada Eu só tenho sorte Para caralho Marquinhos tem presença É Marquinhos tem carisma Que eu tenho Que estão aí Fazendo esse trabalho Espetacular Ele é paladino Pronto Ficou 100% Mais feliz Com esse Com esse Porque eu Eu soube que o Marquinhos É participar Ah Claro É O Marquinhos O Marquinhos É o parceirão Sabe aquele Tu tem aquele Brother Que toda vez Tu quer ver Uma coisa engraçada Tu pensa Eu preciso ver Com esse cara Porque com esse Cara vai ficar Muito mais engraçado Esse é o nosso Marquinhos Então é basicamente Hashtag Marquinhos No Diversão Offline Pois é Isso é irado Como é que vocês vão Como é que vocês vão Nós vamos No avião O Diversão Proporcionou Para a gente Isso é Eles pagaram Para a gente Aporado Antes da gente Então Seguir Quero colocar Algumas coisas Específicas Para o chat Primeiro Falar então Que essa é a página Do Andrés Andrés Que é Dubladora Agora do Phalanx Além de ser Do Luke Skywalker E do Leonardo Cara Eu fico de cara Toda vez que eu falo isso É Além disso Também tem a página Do Daniel Lustosa Vocês podem fazer Exploração arte Ele coloca Gente Apoiem os artistas Deem like Para eles Se vocês não se inscreveram No Vertente Geek Entrem lá também Youtube.com Barra Vertente Geek Entrem lá É muito nóis Tudo aí embaixo Guys É isso Muito obrigado O resto das agendas Vocês veem A gente publica Deem like Nossa página Do Facebook Nos acompanhem No Twitter Depois eu vou ver Todas as coisas Que vocês postaram Eu sou bem ativo No Twitter também Guys É muito Muito nóis Muito obrigado Pela mesa Semana que vem A gente já abre Com esse combate Incrível Contra esse Na verdade Daqui a duas semanas Desculpa Vocês administrando A cidade De Lágrimas de Ofélia E cara Daqui pra frente Mais NPCs fodásticos Ilustrações Dos personagens coloridos Depois de um tempo Cara Ai meu coração Hype galera Hype E é isso Muito obrigado Guys